Na próxima segunda-feira, os deputados decidem a composição das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. O Regimento Interno assegura que os partidos tenham representação proporcional. Funcionam na Casa 13 comissões permanentes, Constituição e Justiça, Finanças, Agricultura, Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, Ciência e Tecnologia, Cultura, Defesa do Consumidor, Educação, Infraestrutura e Logística, Turismo e Desporto, Meio Ambiente, Saúde e Segurança. E nesta legislatura será instalada a 14ª Comissão Permanente, que vai discutir política antidrogas. Ela foi criada no ano passado.